E vamos para a próxima, então, que é o Crossover. O Crossover, acho que a gente fala bastante nos nossos reviews de fones híbridos, né, cara? Então, ele nada mais é do que um circuitinho eletrônico, na maior parte das vezes passivo, que você tem filtros que dividem as frequências, normalmente baseados em componentes como resistores, capacitores e indutores. Então, dependendo do arranjo que você fizer, você faz um filtro passa-baixa, que só vai passar frequências baixas, ou só passa alta, que só vai passar frequências altas, ou passa faixa, que vai passar uma faixa ali definida, e você vai encontrar isso aí em praticamente todos os fones híbridos, e praticamente todos os fones multidriver, os híbridos e multidriver, e caixas de som também, né, de três vias, de duas vias, ou às vezes uma caixa composta com subwoofer, né, você vai ter um corte ali, vai ter um Crossover cortando as frequências mais baixas para o subwoofer, e jogando as frequências mais altas para os demais falantes ali do seu sistema. Então, o Crossover é basicamente isso, é um elemento que vai separar, é um elemento passivo, eletrônico, simples, que vai dividir as frequências ali para todos os falantes. Se você pegar esses fonezinhos híbridos aí, transparentes, né, tipo o QEars Orchestra Lite, por exemplo, você vai ver, ele não é híbrido, ele é full BA, mas você vai ver lá dentro, assim, tem um circuitinho com um monte de resistorzinho pequenininho, aquilo ali é o Crossover que vai dividir as frequências para cada falante. Posso, só um complemento, porque, óbvio, é exato, perfeito, é, só para, enfim, uma coisa que eu acho que algumas pessoas podem, é, pode ajudar o entendimento. Tipo, se você pegar simplesmente um, imagina um fone sem Crossover, né, o que que ia acontecer? Por exemplo, um falante dinâmico, é, que muitas marcas, por exemplo, usam para graves ou tudo mais, cara, na verdade, a grande maioria que iria para o in-ear responde ao longo de todo o espectro audível. Só que, é, se você tem a ideia de fazer um fone híbrido, né, e você vai colocar BAs, por exemplo, você não pode deixar os falantes soltos, porque você vai ter um cruzamento ali, na, numa determinada faixa, que vai fazer com que talvez a resposta numa determinada faixa seja muito alta. O Crossover, ele serve justamente para você atenuar cada falante no ponto de cruzamento, né, de modo que... São os distúrbios de fase, né? Exato. Você não vai ter casamento ou descasamento de fase. Não, até dá para, tem muitas medições que você, se a galera quiser botar na internet, tipo, bota, tipo, sei lá, é, Speaker Measurements Crossover. Você provavelmente vai achar gráficos que mostram exatamente como é que funciona. Tem um vídeo que eu fiz até há muito tempo, cara, do KBRF1, que no início eu explico isso. É, e eu mostro um gráfico interessante. Se você for olhar, tipo, você tem meio que o, o, o gráfico de cada falante isolado, imaginando uma caixa de som 3 vias, por exemplo. Então, você tem a curva do UF, aí, assim, ela está aqui nos graves, aí ela começa a descer, aí ela dá uma coisa. E enquanto ela começou a descer, a outra começou a subir, o mid-range. Isso. Então, ele está... Aí dá um casamento numa parte ali que sobe tudo e deixa retinho. Se você for olhar o gráfico resultante da caixa, aí seria, tipo, uma linha reta. Então, enfim... Isso pode acontecer também, isso pode acontecer também o contrário, né, cancelamento de fase. Se o fone for mal montado, você pode ter, tipo assim, ou por velocidade que a onda propõe, porque não é só o fone, o fone híbrido é um negócio, esse multidriver também é uma coisa um pouco complexa, porque a velocidade do som, apesar de ser muito alta, se você tiver um tubinho acústico desse tamanho e um que seja o dobro do tamanho, você pode ter problema de fase na hora que as ondas se encontrarem no final. Você pode ter, dependendo do ponto que o driver tiver ali, ter um cancelamento ou uma adição de fase que vai gerar anomalia. E o crossover também, ele pode prevenir esse tipo de coisa, né? Um fone interessante que não tem crossover é o Andrômeda, né, cara? Tem saial de Andrômeda. E deu certo pra caralho. Não tem os da 64 áudio que também não tem? Eu acho que tem. Tem também, eles têm só um... Eles têm um tipo de damper acústico lá, né, velho? Eu esqueci o nome, aquele estoletinho que tem dentro dos fones. E só um OBS, uma coisa muito importante, porque eu já vi isso algumas vezes em vídeo, só pra galera saber. Gente, não dá pra escutar crossover. Então, tipo, ah, porque a implementação do crossover é fantástica. Cara, não dá pra ser isso, tipo. Nossa, esse resistor aqui de germânio é maravilhoso. Exato, exato. Não, não. A menos que você tenha um outro fone idêntico que não tem o crossover, aí você vai poder dizer, ah, tá, estou ouvindo o efeito crossover. Agora, você tá escutando um conjunto, assim. Não dá pra você dizer que, tipo, aquilo que você tá escutando, uma separação de instrumentos é por conta do crossover. Esquece isso, tá, gente? Isso não existe. É por isso que eu acho legal a gente vir aqui e elucidar o que é um crossover, o que que ele faz, né? Exato. Ele altera o som drasticamente, mas não por, sei lá, o fio do crossover ser diferente. Não é assim. É projeto. Exatamente, é o projeto. Você pode ter o fone montado com os mesmos componentes, mas com o projeto de crossover de um jeito e outro. Normalmente, esses fones com o tuning, né? Alguns deles com esse tuning de parceria aí, crinical, etc. Às vezes é só isso, né? O cara faz um... Eles mexem no crossover, né? Eventualmente mexe em filtro acústico também, mexe o filtrozinho ali do bocal, mas muitas dessas coisas nos híbridos, o crossover que faz... Eu até falei do Fearless, no review que eu fiz do Fearless, do Crino, que eu acho o primeiro fone, ou pelo menos o primeiro caro que ele fez parceria. O Fearless Dom, exatamente, que eles mandaram pra ele aquele sistema, né? O Y2K, que tem os crossover internos, que ele foi futucando ali e falou, velho, eu quero isso aqui. Aí a Fearless foi lá e projetou o crossover do fone daquela daquele jeito. Não sabia disso não, maneiro. Ele falou disso num vídeo, velho, acho que o vídeo tá assim, o fone mais caro que eu tenho aqui, que é o Y2K. Ah, tá, 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 lembro, lembro, lembro. É, 4 mil caralhos do dólar. Aí ele citou o Down nesse vídeo, aí eu falei, ah, então tá, tá. Tá, tá, explicado. Aí, coincidentemente, o Enzo ganhou um Down e mandou pra mim. Ah, erados, erados. Muito massa. Então é isso, né? Tá claro aí, gente? Acho que tá, né, Neguinho? Acho que foi.